E aí, tudo certo? Sextou! Chegamos a sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023, no ar ou análise de notícias internacionais, os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Nesta sexta, vamos falar da secretária de comércio dos Estados Unidos, que vai visitar a China na próxima semana. A secretária de comércio dos Estados Unidos, a Gina Raimond, visitará Pequim e Xangai na próxima semana, para se reunir com autoridades chinesas e líderes empresariais dos Estados Unidos, segundo uma nota do Departamento de Comércio publicada na última terça-feira. A viagem de Raimond está marcada para acontecer entre os dias 27 e 30 de agosto, indica um novo esforço americano de aproximação com a China, que vem sendo marcado pela visita de uma série de autoridades de alto escalão de Washington a Pequim. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e também o presidente Joe Biden, foram algumas das autoridades que estiveram em território chinês nos últimos meses, parte dos esforços americanos para se reaproximar comercialmente do país asiático após tensões, como a visita da então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, e como o caso do balão de espionagem chinês em espaço aéreo americano. É difícil de entender como se dá essa relação. Eu te quero para isso, mas não te quero para aquilo. Eu te quero para uma relação comercial próspera, entretanto, não mexa com Taiwan que a gente vai ter que se entender. Olha, eu te quero para uma relação comercial próxima, mas a produção dos chips lá, lembra lá, Seul, Coreia do Sul, Tóquio, Japão, tal, alinhados com os Estados Unidos para tentar liderar a produção de chips, lembra disso? Eu queria entender como é que se dá uma relação como essa, onde assuntos comercialmente relevantes são tratados pelos principais líderes dos Estados Unidos em Pequim e, ao mesmo tempo, eles já entenderam que, belicamente, do ponto de vista, por exemplo, de frota de navios de guerra, a China já ultrapassou os Estados Unidos. Sabe que China está alinhada com Rússia no conflito Rússia e Ucrânia? Sabe que China está agora, na reunião dos BRICS, tentando aumentar o poderio desse conjunto de países numa nítida ação contra o Ocidente? Isso ficou claro com a lista de países, entre eles Venezuela, Argentina, enfim, mas tem outros, Estados Unidos, Irã, né? Para compor o bloco. É uma provocação ou não é? É um vem comigo, diz Xi Jinping, deixe os Estados Unidos para depois ou não é? Entretanto, dessa forma, fica muito difícil a gente entender como se dá um acordo. Espera um pouquinho, você quer que eu assine esse acordo comercial contigo, mas, quando se trata de expansão do bloco e tal, você não quer que aconteça? Quando se trata de Unesco, como, por exemplo, a gente trouxe aqui há pouco tempo, Estados Unidos, há mais de uma década, decidiu deixar a Unesco. Entretanto, depois de um posicionamento de uma, entre todas as aspas, invasão chinesa a este órgão, os Estados Unidos agora querem retomar a sua posição, abandonada por ele mesmo. Fica difícil entender a política de Joe Biden. Por que que não escancara logo e diz I love China? Não seria melhor do que ficar nessa, quero dar uma sensação para o republicano norte-americano, ou mais posicionado ao centro, né? Na sua ideologia política nos Estados Unidos, que a gente está tentando lutar contra essas questões chinesas. Ao mesmo tempo, aparentemente, estão loucos para se renderem, aos caprichos de Xi Jinping. É uma análise. O que você pensa disso? Este é uma análise de notícias internacionais que deseja para você um final de semana abençoado. A gente se fala amanhã por aqui. Tchau, tchau.